Olá, olá, bem-vindos a mais um programa da série O QUE VOCÊ TEM QUE SABER COMO COACH para realmente ter sucesso, ser próspero nessa área e principalmente adicionar valor significativo para o seu cliente, afinal, é disso que um bom coach vive. Pergunta ou as confusões existentes, vamos lá, como obter maiores resultados em um processo de executive coach? Como que você acha? Vamos lá, agora eu quero estimular um pouco o seu pensamento. Como obter maiores resultados num processo de executive coaching? A única forma que você tem para aumentar o maior resultado, ser bem mais sucedido nessa carreira de executive coaching é trazendo o resultado mais rápido possível para o cliente que está te atendendo. Quanto mais rápido você obtiver o resultado que ele está precisando, mais rápido você vai ter sucesso, mais rápido você vai ter prestígio e mais rápido você vai ser indicado por essas empresas. Mas vamos lá, vamos criar um pouquinho aqui, um cenário de entendimento. Dentro do mundo corporativo, você tem o coach, que sou eu, você tem o cliente, que é a empresa que está me contratando, Itaú, Petrobras, Bradesco, enfim, essa é a empresa, pode ser pela área de recursos humanos, pode ser pela própria área, que é o diretor que está contratando para os seus executivos e o coach que vai passar pelo processo. Olha só o que eu fiquei sabendo, que é uma barbaridade isso. Pessoal, cuidado, cuidado com os falsos profetas. Tudo bem? Cuidado com os falsos profetas. Vamos lá, vem na fonte, vem na fonte, eu posso te garantir que eu tenho N clientes corporativos, eu posso garantir para você que eu tenho mais de 18 mil profissionais treinados em loco, não é em web não, mas vamos lá. Vamos supor que o seu cliente pediu para que você trabalhasse aumento de 30% no faturamento, melhoria de gestão e falar em público. Primeira armadilha aqui, 30% de faturamento, show de bola. Gestão, você não tem que trabalhar gestão com o seu cliente, tudo bem? Você tem que saber o seguinte, ok, se eu melhorar a gestão, qual é o resultado que eu vou trazer para a sua empresa? Trabalhe em resultado, não trabalhe em tarefa. Coach, não trabalhe em tarefa, ele utiliza a tarefa, melhora a tarefa para atingir determinados resultados. E o pior de todos aqui, falar em público, falar em público é coisa de especialista, tudo bem? Nós não somos especialistas, nós não somos especialistas, a não ser que você tenha uma habilidade, por algum tempo, no seu legado profissional, que você contribuiu e tem realmente autoridade para ensinar as pessoas a falar em público, então você adiciona no seu portfólio de coaching também o desenvolvimento de uma habilidade de falar em público, para, lembre-se, atingir um resultado específico. Esse vídeo pode ser grande, mas eu quero falar bem rápido com você uma coisa importante. Olha o que estão dizendo por aí, é o seguinte, se você for trabalhar com um coach aqui, que não foi o contratante, é claro, porque está dentro da empresa, o que você tem que trabalhar com ele para que atinja resultados mesmos, para que você possa ser um grande coach, para que você possa viver de coach, para que você atinja resultados maravilhosos, olhe para o seu cliente primeiro. Mostre, faça sessões de coaching, busque entender quais são os valores, os resultados esperados da vida, da carreira do seu cliente, qual é a missão, o propósito de vida. Sabe o que você vai fazer quando acontecer isso aqui? Um desastre na empresa. Primeiro, quem vai, primeiro é antiético, tá? Vamos lá, vamos falar de ética, ética. O seu cliente aqui está te pagando o din-din, não é para você melhorar a vida do seu profissional. Mas, Vilela, mas como assim? A empresa quer ver o bem do profissional, quer, mas antes de tudo é resultado que o cliente quer. O seu cliente quer resultado. Se o processo de coach vai desenvolver, ele vai na área pessoal dele, ótimo. Por que você não pode fazer isso? Sabe por quê? Vou te dar alguns números que mostram isso. Em torno de 17% das pessoas estão totalmente desengajadas, totalmente desengajadas. Nós estamos vivendo uma crise de desengajamento. 87% dos executivos estão estressados com as suas atividades. Resultados e pressão o tempo todo. Tenha certeza que se você perguntar para um executivo desse qual é o objetivo que ele gostaria de trabalhar, ele vai falar o seguinte, construir uma pousada em Porto Seguro ou na Bahia. Você entende? Aí você vai trabalhar esse objetivo com ele? Você vai perder esse profissional? E se esse profissional chega para você e fala que ele quer montar uma franquia, que ele quer montar uma padaria, você vai trabalhar isso com ele? Não vai, meu querido. Então, quando você entra no ambiente profissional, você foca nos resultados que o seu cliente deseja. Mas vilela, mas o meu cliente pode ficar resistente ao processo de coaching. Sabe o que vai acontecer? Não vai. Por quê? Porque executive coaching é para executivos, não é para armadores, não é para base. Executivos sabem que eles precisam entregar resultados. E é disso que nós estamos falando, entregar resultados. E você, como especialista, vai fazer com que ele se desenvolva, aumente as suas estratégias, comece a trabalhar melhor com seus times, para poder trazer resultado para a empresa. Lembre-se, o processo de coaching foi estabelecido e criou grande confiança no mundo corporativo. Se você começa a entrar com essas ondas no mundo corporativo de achismo, inclusive tem uma sugestão, né? Você está aqui com o seu cliente, ele quer atingir, a empresa quer atingir o ponto C. Que esses são os resultados que ele quer. E esses são os resultados do coaching, do executivo. Então, primeiro comece trabalhando com ele, que é um ponto, é um trampolim, para que ele possa se sentir confiável. Você vai demorar muito nas suas sessões de coaching. Um processo de coaching, executivo de coaching, custa caro, R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 5.000, muitas vezes, com o nível que você está trabalhando. Aí você vai falar o seguinte, mas Vilela, e essa é uma boa pergunta se você estiver fazendo. Se você estiver aqui, o teu coach e o relacionamento dele estiver atrapalhando ele por alguma razão, você não vai trabalhá-lo, a parte de relacionamento, para ele atingir melhores resultados? Não. Sabe o que você faz? Foca, traz para dentro da empresa de novo. Usualmente, entendo o seguinte, as pessoas possuem algum tipo de problema, usualmente não, 100% das vezes, possuem algum tipo de problema por falta de uma habilidade. E, invariavelmente, essa habilidade, ela interfere em várias áreas por falta dessa habilidade. Volta para a empresa de novo, simplesmente questiona o seu cliente. Cliente, eu sei que você está passando por momentos difíceis da sua vida. Vamos abrir 10 minutos aqui, eu gostaria que você respondesse para mim. Quais são as habilidades que estão faltando no seu relacionamento e que, muito provavelmente, está faltando aqui também, na empresa, e que se você desenvolver essas habilidades, vai aumentar os resultados da companhia que você trabalha e também melhorar o seu relacionamento. Rapidamente, traga o coach para a sessão focada, onde o seu cliente está pagando. Tudo bem, pessoal? Aqui não é life coach, aqui não é para você trabalhar o seu cliente. Lembre-se, curta esse vídeo, deixe sua sugestão, siga-nos nas redes sociais, porque, invariavelmente, duas, três, quatro, dez vezes por semana, eu estarei colocando coisas que eu tenho certeza que vai te ajudar no seu processo de coaching. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente! Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto